Como vacinar bovinos? Quais são os cuidados que eu devo tomar quando for vacinar os meus animais? Eu sou o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. Como vacinar bovinos? Primeiro, não vacinar animais doentes, debilitados e estressados. Por quê? Esses animais vão apresentar uma baixa imunidade. A vacina nada mais é do que o vírus atenuado que vai estimular o animal a produzir anticorpos contra aquela doença. Então, a vacina da febre afetosa nada mais é que o vírus da febre afetosa mais fraco, enfraquecido, que você vai colocar no animal, vai injetar no animal, e esse vírus mais fraco não vai causar doença no animal. Mas vai estimular que o animal produza anticorpos contra a doença. O animal vai estar imunizado contra a doença. Você aplica o vírus mais fraco nele, você aplica o vírus da febre afetosa atenuado mais fraco, que não causa doença no animal. Só que esse vírus mais fraco vai estimular o próprio animal a produzir anticorpos contra a febre afetosa. Então, ele já está preparado, ele já está imunizado contra a febre afetosa. A doença não pega nele porque ele já tem anticorpos já fabricados contra a febre afetosa. Se eu vacino o animal doente, ele já está com o sistema imunológico fraco. Ele não vai conseguir produzir os anticorpos contra a doença. Mesma coisa com o animal debilitado e estressado. O animal debilitado e estressado, ele está com o sistema imunológico baixo, está com a baixa imunidade. Não vai conseguir produzir a resposta esperada com a vacinação. Então, não vacina animais doentes, debilitados e estressados devido a baixa imunidade. Não vai ter uma boa resposta à vacinação. Verificar a via de aplicação, agulha e local de vacinação recomendado. Geralmente, vacinas são aplicadas por via subcutânea, entre o couro e a pele, abaixo do couro. Geralmente, são aplicadas na tábua do pescoço, usando agulhas menores. É muito difícil ter uma vacina que vai ser aplicada por via intramuscular. Geralmente, eu aplico por via intramuscular antibióticos. E vai ser muito difícil também ter uma vacina aplicada por via endovenosa. Geralmente, eu aplico por via endovenosa um soro. Endovenosa é o quê? É dentro da veia. Geralmente, eu aplico um soro glicosado. Via intramuscular é o quê? Dentro do músculo. Geralmente, eu aplico antibiótico dentro do músculo. E vacina, geralmente, é aplicada por via subcutânea. Que é aplicada na tábua do pescoço, embaixo do couro. Você puxa o couro, a agulha penetra ali. Atravessa o couro, sem pegar no músculo, embaixo do couro. E aí, você aplica a sua vacina. Usar a agulha correta para cada via de aplicação. Eu não posso usar uma agulha endovenosa para aplicar subcutânea. Porque a agulha endovenosa é grande. É para entrar na veia do animal. Então, eu tenho que usar a agulha correta para cada via de aplicação. Eu tenho que aplicar no local recomendado. Qual é o local recomendado para você vacinar os animais? Na tábua do pescoço. Não é em cima do cupim. Não é aqui na picanha. Não é na linha dorso-lombar. Na tábua do pescoço. Como o cara está fazendo aqui. Puxando o couro e introduzindo a agulha subcutânea. Então, essa aqui, por exemplo, é uma agulha subcutânea. Agulha menor. É uma agulha que vai ter uma cânula de 1.6 milímetros e um comprimento aqui de 20 milímetros. Essa aqui já é uma agulha maior. Vai ser utilizada para injeções endovenosas. E essa aqui também já é uma agulha maior. Vai ser utilizada mais para intramuscular. Então, agulhas maiores ou vai ser para intramuscular ou vai ser para endovenosa. E as agulhas menores são utilizadas para subcutânea. Então, aqui, a vida de aplicação endovenosa é na veia. Você vai aplicar na veia jugular aqui. Geralmente, quando você aplica um soro glicosado, você usa agulhas maiores. De 40 por 20. Essa agulha aqui, por exemplo, é uma agulha 50 por 20. Ela tem um comprimento de 50 e um diâmetro de 20. 2 milímetros de diâmetro. Então, essa é uma agulha aqui para você aplicar a endovenosa. Então, aqui, ela vai ter 40 milímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro. Esse caso aqui, ela tem 50 milímetros de comprimento e 2 milímetros de diâmetro. Já uma subcutânea é entre o couro e a musculatura. Você vai aplicar na tábua do pescoço. Ou então, atrás da pá. É uma agulha 15 por 15. 15 milímetros de comprimento. 15 ou 10 milímetros de comprimento. E 1,5 milímetro de diâmetro. Então, seria essa aqui. Essa aqui já está até um pouco maior. Ela tem 20 de comprimento e 1,6 milímetros de diâmetro. Mas pode ser usada essa aqui para aplicação subcutânea. Essa seria indicada para aplicação subcutânea. E a intramuscular é no músculo. Você aplica geralmente aqui, na região da coxa. Nas nádegas do animal. Já uma agulha 30 por 15. 30 de comprimento e 1,5 de milímetro. Seria essa aqui. Essa aqui já seria uma agulha para aplicação intramuscular. 30 de comprimento e 1,6 de cânula, né? E diâmetro. Já é uma agulha que eu posso utilizar para intramuscular. Então, aqui. Agulha subcutânea. Agulha, essas duas aqui podem ser intramuscular. E essa aqui, endovenosa. Geralmente, vacina é por via subcutânea. Você vai utilizar isso aqui. Geralmente, antibiótico é por via intramuscular. Vai utilizar isso aqui. Geralmente, soros é por via endovenosa. Intramuscular, eu aplico na nádega. É dentro do músculo. Endovenosa na veia jugular. E a subcutânea na tábua do pescoço. Puxando o couro e atravessando o couro com essa agulha. Então, usar a agulha correta para cada vez de aplicação. Ok? Então, a grande maioria das vacinas são por via subcutânea lá. Você vai utilizar as agulhas menores. As agulhas menores. Ok? Outra coisa importante. Usar agulhas em boas condições. Troque a agulha a cada 10, 15 animais. Então, não use agulhas tortas. Não use agulhas rombudas. Não use agulhas sujas. Com o tempo, você vai aplicando ali. Essa agulha vai perdendo um pouco. Essa agulha pode entortar. Essa agulha pode estar obstruída. Então, observe sempre a agulha. Dá uma... Com a cada 10, 15 animais. Dá uma olhada. Tira a agulha. Tenha uma... Deixe um recipiente com iodo. E aí, você tira essa agulha e coloca no iodo. Já vai desinfetar essa agulha. Quando acabar a vacinação, lave todas essas agulhas. Deixe essas agulhas numa solução de iodo. Para desinfetar essas agulhas. Então, troque as agulhas a cada 10, 15 animais. É uma coisa simples que você vai fazer. E vai aumentar a eficácia da vacinação. Aplique no lugar correto. Aplique de forma correta. Use a agulha correta. Não use agulhas tortas, rombudas. Joga fora isso. Olha, como é que você vai vacinar o animal com uma agulha dessa? Sem ponta. Perdeu a ponta. Entortou a ponta. O produto não vai sair de forma adequada. Você não vai estar aplicando de forma adequada. Além de machucar o animal. E poder causar a reação vacinal. Use agulhas em boas condições. Olha lá. Use agulhas em boas condições. Sempre comprar vacinas de empresas idôneas. Empresas que você sabe que realmente produz uma vacina de qualidade. Manter as vacinas sempre na temperatura de 2 a 8 graus. Evitar usar a geladeira de casa. A vacina é um vírus atenuado. Então, você está usando a vacina. Misturando a vacina com seus alimentos. E quando for vacinar, manter sempre as vacinas e as seringas no gelo durante a aplicação. Tá bom? Fazendo isso, você vai realizar uma vacinação de forma correta. Imunizando os seus animais. Manter as vacinas sempre na temperatura ideal. Até quando for aplicar essa vacina. Utilizar caixas térmicas. Manter sempre essa temperatura adequada. Lembrando que isso é um vírus atenuado. Então, se pegar sol, o sol mata esse vírus. Não pode pegar sol, vacina. Você pode usar esses gelos artificiais aqui. Para colocar nas caixas. Isso é muito prático. Você não precisa ter gelo. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Onde eu dei algumas dicas como você vacinar os seus animais. Se você quiser ganhar um e-book grátis sobre a Recreia do Boi 777. Ou sobre suplementação de bovinos de corte a pasto. É só entrar no nosso site. www.pecuarialucrativa.com Ou www.portaldapecuaria.com A nossa missão aqui é levar informação de qualidade ao produtor rural. Contribuindo assim com o desenvolvimento da pecuária nacional. Não esqueça de curtir o vídeo. Escrever no canal. E falar do canal para todos os seus amigos aí. Para que o canal possa se multiplicar. E nós possamos realizar a nossa missão. Que é levar informação de qualidade a todo o produtor rural do Brasil. E fora do Brasil. Um abraço. Sucesso sempre. E até a próxima dica.